Ei rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de justificação E seguinte família, tive uma ideia top aqui, o Josué tá de olho numa novinha ali Eu vou prender Josué e essa mina dentro do banheiro Pra voltar no vídeo das antigas, vamos ver qual que vai ser, qual que vai ser a reação dele Se ele vai desnudar alguma coisa, se ele não vai Nossa, eu tô barbudo Aê, aê, cadê eu? Vou prender o Josué e a mina no banheiro Cadê? Cadê? Vou nesse aqui Josué, cola aí Eita E você desenrola aí, vem com a outra velha pra você Já te chamo, já te chamo Aí irmão, seguinte Vou posicionar a câmera aqui no banheiro, certo? Uhum Você vai trocar a ideia com ela Vou posicionar ali Daqui a pouco eu vou Eu já escondi a câmera, vou chamar a menina aqui E mano, você desenrola? Você desenrola aí Não sei Você desenrola aí Não vamos ser um... Não, não sei Aquele bagulho é seu? O que? A minha, rapidinho. Ah, meu Deus do céu. Estava demorando. Estava demorando. Estava demorando. Eu? Eu sou teste. Você vem hoje? Não, eu vim outro dia. Semana passada? Vim, vai fazer o que? Ah, eu sinto, você vai passar. Pois é. Mas você está escondendo? Estou. Tem que estar vendo. Por que eu tenho que estar vendo? Porque parece que você vai para frente. Tem que estar vendo? Acho que parece. Vai para frente. Tem que estar vendo? Não. Não, não. Você vai para frente? Eu não sei, mas eu estou para frente. 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 O que você acha? O que você acha? O que você acha? De novo. O que? O que? O que? O que dia? Agora é o momento? Agora é. Agora é hora. Sim. Eu estou para frente. Tem que estar velho direto, mãe. Você quer? Só sei. Eles abrem a porta. Para eles abrem a porta. Um beijo. Não vai mudar nada. Tem alguma coisa. Nós já estamos aqui. Então, vamos para a casa. Vamos lá, vamos lá. Chega, agora eu vou abrir a porta. Eu vou abrir a porta. Tá suave? Não deu nada? Uhum. Vai, eu vou abrir a porta. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus! Meu Deus! Tá abertinho? E aí, família? Já deixou o bike? Comenta aí o que você achou. Só salve, hein? Cadê ele? O que é isso, meu Deus? E aí, meu Deus? E aí, Tonys, o programa é grande seu. Ah, eu tô excelente. Você desenrolou, viado? A serviço era a porta aberta e eles nem perceberam? Não, achei que tava trancado. E aí? Vou perguntar pra ela. Oxi, a menina tá indo embora? Todo mundo vai embora, só vai ficar aí. Oxi, aconteceu alguma coisa lá dentro? Não sei. Tá tudo gravado. Eu vou ficar triste, tá? Oxi! Sabe o que eu acho que aconteceu? Porque quando a gente entrou na cozinha, ela saiu limpando a boca. Eita! E aí, meu Deus? Desenrolou. Você tá vendo? Na época do barraco. Ó, gente, na época do barraco, esse cara aqui não falava com ninguém. Era muxo. O Barone falou esse bagulho pra mim. Sabe como era o nome dele? Era mudo. Será que é tão fácil? É, ele falou. Esses dias ele falou bem de mim. Aconteceu ou não aconteceu alguma coisa? Ele falou. Só o pé, tá desculpa. Ele falou. Eita bem! Vai me ouvir pra trás do outro que o Michel grava. Ó, assim. Pô, você tá um pegador da porra, hein? Não, pegadou não, não. Agora é só ela aqui, ó. Oxi! Ó o papo, Jessie. Quando ele tá mó pegadora, ele falou. Não, agora é só ela. Confia! Como assim? Ó! Ah, não! Se chegar alguém, você não pega. Só fica com ela agora. É o golpe, né? É, né? Eu tô ficando com ela. Confia! Ai, ai! Já trocou a Karina? Que Karina? Que Karina? Tá zoando, tá zoando. Ixi, eu tô namorando. Ai, ai. Quem tá namorando? Tá zoando. Ah, tá. Eu nunca. Eu namorei. Ele falou isso pra ela também, né? Que ela era a única. Ele falou isso pra ela, né? Ô, quem falou isso pra ela, né? Não falei isso aí não. Pode perguntar. Da hora. É o que ele diz com ciúmes. Da hora, por quê? Da hora. Calma aí, pera. Me explica aqui, velho. Nada. Mexeram nas suas gavetas? Não, cê é louco. Jamais. Não é louco ela, não. Mexeram nas suas gavetas. Eu vou lá com a Karina, né? Ela tá rindo porque tem alguma coisa. Cê sabe o que que é? Cê sabe. Do quê? Eu te falei. Que você quer pegar? Não sei. Oi. E você? Não. Eu falei outra parada também. Não tem só eu querendo ficar com você não. Quem? Cê tá atracando. Cê tá chamando a atenção de várias mãos. Eu? É. Primeiro falaram que era você que queria ficar. Depois falaram que é a pessoa que quer ficar. Não entendi mais nada. Não sei. Você sabe o que é. Eu tô comendo. O MC. É. Te erri? Te erri. Ixi, mano. Várias mãos. E vocês? Que que deu? As novinhas. Eu sou quieto. Ele ficou pra trás agora. É. É. Tem a novinha dali, ó. Gente, tem o meu celular aí? Olha aqui a novinha dali. É a novinha dali, ó. É a montaria pro seu caminhão. Ah, isso aqui. Olha lá. Olha lá, calma. Aqui é a montaria pro meu caminhão. Oxe, o Enzo tá... Não falei. Não falei isso não. Com essa. Oxe. Você não tava com uma até agora há um... O Enzo é bandido. Cara, a Enzo é bandido. Olha, você quer falar? Eu sei. Oi, você tá muito desrolado. Tá meu. Ô, Neném. Oi, ele fechou. Você lembra as fotos que eu postava aqui e você reagia? Vem, gente. Ó. Quando eu morava aqui, eu mandava a fotinha aqui assim, ó. Vocês acreditam? Ela mandava logo o coraçãozinho. Nossa, que gato. Até parece, meu filho. Agora tá aí de aliança. Que linda, cara. Que linda. Que linda. Que linda. Licença que eu tô gravando no meu Instagram. Pra alguém reagir também? Licença. 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 Que linda. Bom, família. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha. E ative essa notificação. E agora eu vou puxar um parágrafo, certo? Já quero gerar ângulo lá. Não, porque tamo junto. Pode virar o vídeo. Pode virar o vídeo.